Olá pessoal, são bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner, claro, se você gosta de vídeo desenvolvendo tecnologia, deixa seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal no botão vermelho em inscrever-se, é totalmente gratuito essas ações e ajuda demais. E antes de qualquer coisa, tem vídeo novo no canal da minha namorada falando sobre iPhone, tá no primeiro link na descrição, depois de acabar esse vídeo, clica no primeiro link na descrição e assista o vídeo lá, beleza? Tá lá ela falando as verdades sobre o iPhone e vocês vão ficar, assim, tipo, digamos, orgulhosos dela, vocês que não gostam também de iPhone. Hoje eu vou fazer um negócio aqui diferenciado no Windows, vamos destruir o Windows em 2020, só que melhor, eu vou lançar um desafio para vocês, quem destrói o Windows mais rápido do canal? Hoje eu vou mostrar, vou começar o desafio e vocês podem participar. Para participar, vocês têm que postar um vídeo no YouTube corrompendo o Windows e colocar na hashtag CPU não é gabinete no título, colocar CPU não é gabinete no comentário, colocar aí no vídeo seu, tá? Eu dou mais detalhes. Mas o que é que acontece? Esse desafio está lançado, hoje eu vou corromper aqui e vou colocar o cronômetro mostrando corrompendo com o mains, só que sem fazer interação nenhuma, sem modificar o código, sem encerrar processo, sem nada, beleza? Então vamos lá. Eu vou vir aqui nos meus downloads e vou executar ele, tem aqui o vai dar merda e o vai dar ruim, vou executar o vai dar merda. É o famoso mês que a gente conhece, só que o que acontece? Antes a gente corrompia de uma forma diferenciada, a gente deixava ele aqui um pouquinho, via no gerenciador de tarefas aqui, encerrava a tarefa e aí ele acabava e morria o Windows. Não é esse o objetivo, tem que ser o vírus que faz automaticamente tudo. Você não pode fazer interações mínimas, você pode fazer interações mínimas, tipo só fechar uma aba, uma coisa assim, mas não forçar ele a corromper o Windows de vocês, tá bom? Eu executei o mains aqui, sinceramente eu nem sei se ele tá rodando, ó, eu vou ver aqui só se ele tá rodando, beleza? Não vou mexer nele, ó. Ó, já tá rodando sim, porque ele tá abrindo coisa errada, ó. Mains, malware, virus, trojanos, destroyer, computer and data. No próprio site da Microsoft. Esses caras tão ousados, hein? Esses malucos tão ousados, tá vendo? Vamos fechar isso daqui. Não quero isso daqui. Vamos dar mais detalhes sobre o desafio. Você que tá vendo esse vídeo, quer participar aqui do canal e também quer ganhar esse desafio. Só fazer um vídeo, igual eu estou fazendo. The mains are real. Meu Deus, cara, fecha isso aqui, deixa eu ensinar. Se você quer participar, faça um vídeo corrompendo o Windows. De qualquer maneira que você achar, com vírus, com mains, sei lá o quê. Posta no seu canal do YouTube ou nas redes sociais, se preferência aqui no YouTube. E coloca no título CPU na Gabinete, coloca a hashtag CPU na Gabinete. Quanto mais menção ao canal CPU na Gabinete, mais rápido eu posso ver o vídeo de você. Dunk Mains? Eu não conheço esse Dunk Mains. O que é Dunk Mains? Vamos ver aqui, imagem. O que é Dunk Mains que ele pesquisou? É meme estranho. Isso aqui é um Dunk... O que é isso? John Cena. Mid Legitimo Not Converted. Não, não quero John Cena Mid Not Converted, não. Não, fecha isso aqui. Não quero John Cena na minha cara, não. O que é isso aqui, velho? Olha aqui, que coisa absurda. É meme. Eita, o que é isso? Eu não estou fazendo nada, ó. Não estou fazendo nada. Ele abriu o gerenciador de dispositivo. Ele está bugando ali, ó. O mouse está bugando. Eu não estou mexendo em nada. É assim que você tem que fazer o vídeo, tá? Para postar no canal seu aí e marcar o CPU na Gabinete, ó. How to create your ransomware. Ó, já está ensinando você como criar o seu ransomware. Ó, olha que legal. Então já é menos um problema aí. Não estou incentivando nada, por favor, tá, pessoal? Bom, ó, vamos fazer o seguinte. Enquanto ele executa, ele não sai. Sai da frente, cara. Olha, apareceu outro. Raiz do controle. Não, sai. Enquanto ele está fazendo as ações aqui que ele tem que fazer, vamos rodar a memória RAM que temos aqui. Eita, começou. Eita, pê. Eita, começou. Vai dar ruim agora. Acho que agora vai começar a corromper de verdade. Olha lá. Internet Explorer is the best browser. Meu Deus, cara. Socorro. Eu não estou fazendo nada, pessoal. De verdade. Isso aqui é ele mesmo. Peraí. Vamos fechar aqui. Vamos executar a memória RAM. Eu estou usando o computador, cara. Ah, você está de brincadeira. How to send? Não quero enviar vírus para os meus amigos. Fecha. Quero colocar 128 de RAM aqui. Nossa, cara. Nossa senhora. Olha aqui. Eu fui entrar para ver os processos aqui, cara. Já praticamente corrompeu o sistema. Olha isso daqui. Então vamos cravar agora. Olha o tempo que demorou para fazer o sistema corromper. Porque não tem mais como utilizar, né? O sistema corrompido é quando a gente caracteriza o sistema não poder mais utilizar. E se eu remover o processo dele, centro de valor que sai, cara. Não. Meu Deus do céu. Está pesquisando isso no meu IP. Olha isso. Que bagunça. Então está caracterizando esse tempo aí que está aparecendo para vocês. Eu não mexi em nada. Só deixei rodando. Você aí que está vendo o vídeo. Você pode basicamente fazer o seu vídeo mandar aí no YouTube. Posta no YouTube aí. Beleza? Posta no YouTube. E vai lá e marca o CPU na gabinete. Põe no título. Essas coisas, tá? E também não esqueça de deixar o like, se inscrever e entrar agora. Nesse momento. Você, ó. Paga o que está fazendo. Tá? Igual eu estou fazendo aqui. Paguei. Mesmo que o computador esteja parando. Paga o que está fazendo. Entra no primeiro link na descrição. Está no canal da minha namorada. Tem vídeo sobre iPhone lá. Entra lá. Dá um like. Curte lá e comenta lá. Que vai ajudar muito. Beleza? E também não esqueça de se inscrever no canal dela. Forte abraço, pessoal. Tamo junto. E não esqueça o desafio, hein? Tá lançado a quem corrompe o Windows mais rapidamente. Forte abraço. Tamo junto. E é nóis.